E seu filho? Também. Meu filho também, mas o meu cachorro. Mas o pirocudo. É, o meu filho também, né, que tá, enfim, 16 anos já, viu? Amiga de Deus, gente. Meu Deus do céu, olha assim. Nossa, assim, eu posso ter uma nora a qualquer momento, assim, né? Pode. Não, você pode ser avó muito, você podia ser avó já. Podia. Você tá preparada pra ter uma nora? Olha, eu acho que eu sou de boa, eu acho que você é um sogra legal. Cara, imagina você... Eu ia gostar de ter ela como sogra, hein? Eu acho que eu vou... Nossa, eu acho que você é muito legal, né? Pra eu levar pra comer toda hora, coxinha, eu amo.